Então, no caso do Nelson Mota, não dá para que eu faça uma daquelas análises repletas de ironia e sarcasmo a respeito da enorme importância dele, que é o paulistano mais carioca que a gente conhece, e a importância dele para a música brasileira. É inegável que o Nelson testemunhou, de todas as formas imagináveis, vários momentos antológicos da música brasileira, cara. O cara viu nascer a bossa nova e, de uma certa forma, ele participou disso com um amigo dele, que era o João Gilberto. Aliás, vale a pena você, meu amigo e minha amiga, mergulhar na trajetória dele, do Nelson Mota, e entender como é que um violonista esforçado, de um grupo até que efêmero, chamado Seis em Ponto, inclusive, eu vou mostrar aqui o disco para vocês que eu tenho aqui, estou atrás do LP, o Seis em Ponto, aliás, na formação desse grupo, cara, tinha o genial pianista e compositor Francis Reimer. Então, como ele passou de um violonista razoável para um letrista, né, parceiro do Dori Caymmi e do Marcos Valle em várias canções, assim como o parceiro do Lulu Santos, né, caso você não saiba, como uma onda, por exemplo, é a parceria do Lulu Santos com o Nelson Mota, e outra, parceiro da Gal Costa, entre muitos outros artistas. E também como ele se tornou produtor musical de álbuns diferenciados, cara, por exemplo, dentro da discografia da Liz Regina, que eu vou mostrar aqui para você agora, por exemplo, ó, esse aqui, ó, o disco Em Pleno Verão, de 1970, e o Ela, de 1971, que foram produzidos pelo Nelson Mota. Fora os discos que ele gravou, que ele produziu para Sandra de Sá, para Elba Ramalho, para Marina Lima, para Marisa Monte. Para você ter uma ideia, você sabia, por exemplo, cara, que a letra daquelas vinhetas de final de ano da Globo, sabe, aquela tipo, hoje é o novo dia, né, blá, 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 hoje é festa, é nossa, é de quem quiser, é de quem vier, sabe, essa vinheta, ela foi composta pelo Nelson Mota, juntamente com os irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. E eles compuseram isso em 1971, cara, e a Globo usa essas vinhetas, essa trilha, essa música, até hoje, nessa vinheta de final de ano. Então, meu amigo, minha amiga, em muitos momentos, o Nelson Mota, ele foi uma espécie de visionário da música brasileira. Por muitas décadas, ele foi considerado uma figura luminar do jornalismo musical brasileiro, numa época, cara, em que ter uma sabedoria sonora era um processo muito difícil de se adquirir, cara, né, que levava anos, cara, e demandava um esforço absurdo para ir atrás da informação e, a partir dessa informação, a pessoa criar a sua própria opinião, cara. E o Nelson Mota fez isso. O fato, por exemplo, dele ser jornalista, produtor musical, compositor, escritor, roteirista, empresário, sempre foi um exemplo, para mim, de como era possível fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e fazer tudo muito bem. O Nelson teve a manha e a competência em idealizar e produzir, assim, e dirigir muitos programas, numa época, cara, em que a Globo era uma emissora com ótimos conteúdos, né, como foi o caso dos musicais Plunk de Plak de Zoom, de 83, aquele musical Chico e Caetano, de 86, e aquela série deliciosa, cara, da armação ilimitada, lembra? Ali tudo na década de 80. E aí, cara, quando o Nelson Mota, ele se mudou para Nova York em 1990, ele ficou anos na bancada de um programa também que eu adorava, cara, que era o Manhattan Connection, ao lado de outros jornalistas sublimes, como o Lucas Mendes, o Caio Blinder, o Paulo Francis. Esse programa é sensacional, cara. E eu sempre acompanhei a coluna semanal que o Nelson, né, que ele, na verdade, que ele tinha, agora não tem mais no Jornal da Globo, e o programa que ele fazia, que era o Em Casa com o Nelson Mota, na Globo News. E eu acompanhava, mesmo não concordando com algumas coisas que foram mostradas ali, que foram ditas ali. Por quê, cara? E isso faz parte do processo de você discordar de alguém sem partir para a ofensa pessoal, como é a coisa que acontece hoje.